Música Programa Café Caipira Oferecimento Pralana Chapéus www.pralana.com.br Música Música Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos Estamos começando, graças a bom Deus, mais uma edição do nosso programa Café Caipira Aqui pela sua TV Cuiabá, canal 47.1 Nosso muito obrigado a você pela sua audiência E você que já nos acompanha por rádio De segunda a sexta-feira das 4 às 6 horas da manhã E por lá sempre trazendo e resgatando os grandes sucessos E pérolas da música sertaneja Tocando muita música raiz E você que sempre nos prestigia aos finais de semana Nosso muito obrigado a todos os sítios, chácaras, fazendas, comunidades, assentamentos E por onde a gente tem o nosso raio de transmissão Nosso muito obrigado E também aos amigos internautas Que sempre nos prestigiam através do nosso site E também através do nosso canal no YouTube E pelas nossas redes sociais Conheça a nossa história, o nosso trabalho Acesse nosso site www.programacafecaipira.com.br Por lá interagindo conosco através do nosso Moral de Recados São várias formas e ferramentas pelo qual você pode E deve estar participando com a gente Twitter, Facebook, Instagram, Skype Pesquisando o programa Café Caipira Sejam todos muito bem-vindos Eu vou fazer um breve intervalo Voltamos em dois minutinhos Não saia daí Volto já Casa do Peão Chapéus, bonés, botas, botinas, camisas, camisetas Artigos para montarias e acessórios em geral Casa do Peão Avenida Tenente Brunel Duarte Duzentos e quinze Centro de Cuiabá Telefone três meia dois quatro cinquenta e cinco treze Três meia dois quatro cinquenta e cinco treze Casa do Peão Atenção profissionais liberais Micro, pequenas e médias empresas Procurando por serviços contábeis Não passem mais apuro Fazemos abertura e encerramento de empresas Folha salarial Consultoria e assessoria Além de serviços contábeis em geral Mais informações 8171-5606 8171-5606 Eu não perco uma balada sertaneja E pra todo lugar que eu vou Meu pralana está sempre comigo Rodeio pra mim uma paixão, sabe? Não tem nada melhor do que você chegar numa festa de bota Cinturão e o pralana na cabeça Eu vou comer o pralana pra todo lugar Pra rave, pra micareta, pro pagode Hoje em dia, pode tudo E é por tudo isso e mais um pouco Que eu também uso o pralana Pra lana, pra quem tem história Olá, bom dia Sejam todos muito bem-vindos Agora sim, efetivamente Estamos de volta Graças ao bom Deus Começando agora sim Começar o nosso programa Agradeço a sua companhia E o carinho da sua audiência Aqui todos os sábados Pela TV Cuiabá Canal 47.1 E represando o programa de sábado Sempre aos domingos Pela TV Assembleia Legislativa Muito obrigado a você também Que nos acompanha por rádio De segunda a sexta-feira Das 4 às 6 horas da manhã Oh, mosquitinho Das 4 às 6 da manhã Pela Mega 95 FM Para Cuiabá E toda a região da Baixada Cuiabá Estou aqui Como que eu posso explicar pra vocês Sabe aquela pessoa que era da cozinha Foi pra sala? É mais ou menos isso aí Entendeu? Muitas das pessoas Muitas são as pessoas Que já o conhecem da noite Mas sempre nos bastidores ali Sempre Vamos falar assim Na retaguarda dos cantores Por trás dos artistas Literalmente por trás dos artistas É isso aí E agora resolvendo aí Literalmente mostrar Literalmente mostrar o seu talento Colocar o nome na rua Pra avaliação do público E é uma grande satisfação Meu amigo Somos amigos de longa data Sim A gente não tem muita morragem Sem frescura Não sei porquê Mas é uma grande satisfação E tê-lo aqui no programa Seja muito bem-vindo E um bom dia Junior Souza Tudo bom? Prazer é meu Cachorrão Já disse tudo aí Eu há 10 anos né Trabalhando já Na noite aí Acompanhando vários artistas Agora colocando meu nome na praça Aí pra galera Verdade Avaliar e Mostrar o meu talento Chegou a hora né mano Chegou a hora Chegou a hora Quero dar um bom dia a todos aí Que estão acompanhando o programa Mandar um grande abraço Pra todo mundo E Tô aí Pra vocês Como diria meu amigo Roberto França O crime está completamente no brado Com certeza Mas não Deixa no brado É melhor no brado Que chover Deixa eu ver Tem que sair correndo daqui Bom Juninho Vamos lá A gente tem o programa inteiro Pra Estarmos falando sobre O que levou você A decidir A seguir carreira Como Nesse projeto Como cantor O que você tem aí Previsto Pra esse projeto Já que esse ano Está apenas começando Telefone de contato Que contribui muito A família agradece Mas vamos de moda Vamos de moda Pode cantar as modas inteiras Irmão Cantando o Gordinho Gostoso E Jennifer O resto Rapaz Esse negócio pegou Mas vamos lá Vamos ouvir moda Vamos lá Ajuda eu aqui Me dê uma tonteira Traz uma cadeira Que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar Já me senti assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali Naquela porta E essa conta Tá aumentando o sintoma E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Já teve uma dessa cachorrão? Pede pra ser doença Se não Se for amor já era Ajuda eu aqui Me dê uma tonteira Traz uma cadeira Que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar E já me senti assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali Naquela porta Fecha a conta Tá aumentando o sintoma E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago É dele aqui, tá? É uma bandeira vermelha ali É a camiseta dele, tá? Pode deixar aí, fazer um favor Bom, tá bom, obrigado É dos bastidores atuando ali Dona Alice, Metelo, Belido Senhora, minha mãe Coisa boa Bom, Juninho Legal, cara Tá bacana, hein? Apesar que você começou bem light, né? É, tem que começar bem devagar Tá cedo ainda, né? Esse projeto novo da gente Que eu venho fazendo aí Ele já Eu venho meio que relutando Já há um tempo Eu venho cantando Em novas festas particulares E a galera sempre pede Pô, Juninho Começa a cantar Leva o stream profissional pra você, né? Acho que vai ser uma boa Não, mas é legal a ideia do projeto Tem que ser assim mesmo É bom Se não fazer assim, não vai, né? Se não peitar o rolo, não vai, né? Mas parabéns, cara Parabéns mesmo A gente já se conhece há tantos anos E nos bastidores Sempre acompanhando a galera Nos shows aí E acaba que fica A gente Por culpa nossa Quanto músico Mesmo fica Bem aqui com a adjuvante, né? É, isso é verdade Então, assim Acredita Não acreditando No próprio talento Mas boa sorte pra você Tamo junto aí Obrigado, Rocha Conta com nós, viu? Quem quiser contratar Júnior Souza É Júnior com 2N Por causa pra ficar Fácil de achar Na rede social, né? É isso aí É Júnior Souza 659 9680 2312 Vamos repetir? 95 9680 2312 E nós no Facebook Por Júnior Souza com 2N Não No Facebook é só colocar A JS Oficial Vai estar lá E no Instagram Júnior Souza Oficial Eu vou colocar aqui Como está no Facebook E aí fica mais fácil A partir do momento Coloca na barra de pesquisa Ele já aparece Aparece automaticamente Bom Eu falei que não ia comentar Mas ele é o terceiro Que vem aqui no programa Com uma carça Com um Você andou caindo de bicicleta, guri? Igual os outros? Tá na moda, né? Tá na moda O negócio é mostrar o joelho, né? Outro tempo era canela Agora é o joelho Tá bom, Júnior Vamos ouvir mais um, então? Você que manda Chega o aço Vamos aqui agora Você quer moda? Quer modinha? Não, faz moda Faz do jeito que você quiser Eu falei pra você Não tocando gordinho gostoso E Jennifer O resto Pode chegar o aço aí, parceiro Vamos lá Respira em fundo Conte até dez Senta pra você não cair O que eu tenho pra te falar Você vai ter que ouvir Olhe pra mim Preste atenção Desligue a televisão Aproveitar os últimos minutos Dentro do meu coração Hoje vai ser a nossa despedida Onde te couro hoje não cabe mais Não vamos ter final feliz Igual aos outros casais Eu não aguento mais fingir que sinto amor A novela das nove acabou Já deu Não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Eu não aguento mais fingir que sinto amor A novela das nove acabou Já deu Não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Olhe pra mim Preste atenção Desligue a televisão Aproveitar os últimos minutos Dentro do meu coração Hoje vai ser a nossa despedida Hoje vai ser a nossa despedida Onde te couro hoje não cabe mais Não vamos ter final feliz Não vamos ter final feliz Igual aos outros casais Eu não aguento mais fingir que sinto amor A novela das nove acabou Já deu Não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Eu não aguento mais fingir que sinto amor A novela das nove acabou Já deu Não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Já deu Já deu Não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais Eu sou meio desatualizado Esse trem é muito novo Quem canta esse trem aí? Rapaz, essa música aqui Quem canta É Zenete Cristiano A novela das nove Desconheço esse patrimônio aí Desconhecia, na verdade A gente vem com muita coisa nova agora Claro, tá certo A gente que é acostumado a estar aí no mercado da música A gente Eu vou dizer por mim Mas a galera que eu converso muito Fala que tá muito saturada de coisa já repetida De coisa antiga Uma coisa nova que a galera não conhece Tipo, entre aspas Não é tocada na noite E esse projeto meu novo, rapaz Vem com muita pegada com coisa nova Entendeu? Muita coisa pra cima Tá certo, Juninho Você é só uma guila Você é só uma guila Manda um abraço Família, amigos Pessoas que te apoiam Fala o nome da turma aí Empresa, enfim Se tem alguém que apoia Fica à vontade Se começar aqui Nós vamos terminar lá no domingo Não, então faz assim Só um abraço pra família E o resto tá bom demais Vamos mandar um abraço pra família, né Meus pais Pro seu João José Pra dona Adriana Jordana Que com certeza deve estar assistindo aí Prestigiando Também é pra agradecer os parceiros, né Que vêm junto com a gente aí O Rafa Barros Que você conhece bem Nosso parceiro Swing tem nome Swing tem nome RB Meu parceiraço Rapaz que tá me dando uma ajuda gigante Me levando pra vários lugares com ele Abrindo portas E me auxiliando muito, né Me dando muitos toques Ele é o cara que tá Por trás aí também É amigo da gente Dispensa com o meu Só Mas foi rápido Foi só Foi só uma guilhinha, né Tem que sempre lembrar do meu filho, né Que tá lá em São Paulo, rapaz Mandar um abraço Um beijo Muito gostoso pra ele Davi Henry Vai fazer um aninho agora em março Olha Que beleza, rapaz Lindo demais Bom, vamos lá Quem quiser contratar Júnior Souza 659 9680 2312 O contato do sucesso 66 Olha só repetir 659 9680 2312 Bacana, legal Rapaz, a gripe pegou Eu tô meio Desnorteado aqui Tomei até café coado Com fitiço Pra ver se melhora Eita, rapaz Aí a gente vai É aquela história, né A gente não é Nós não somos nenhum Cid Moreira Ou William Bonner Da vida, né Com o Rozerão Mas a gente vive de rádio E vive de televisão Então a gente não pode Ficar nem doente, rapaz Então temos que Quando a gripe abate Nós aqui Nós temos que apurar Pra recuperar o quanto antes Com certeza Então pra estar junto Aqui no pé do Eito Firme e forte, né Firme e forte Vamos ver mais uma? A gente vai beber uma aguinha Mas a gente vai ouvir Não moda? Vamos ver o que agora? Vamos fazer um modão agora? Ué, faz favor pra mim, cara Fazer um Bruno e Marrone Faz favor pra nós Galera Salva nós aí, vai Vamos lá Voltamos em dois minutinhos Vamos lá É inevitável te amar assim Quantas vezes Chego não mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável toda essa paixão Se tento esquecer lá dentro do coração Fica surdo Fica mudo Fica cego É inevitável te amar assim Quantas vezes digo não mais lá no fim Sempre me entrego Sempre me entrego É inevitável toda essa paixão Se tento esquecer lá dentro do coração Fica surdo Fica surdo Fica mudo Fica cego Fica cego Aqui não é concorrência não, Zé Vou cantar a moda inteira Vou perdoar só esse intervalo comercial A próxima não Voltamos em dois minutinhos Não sai daí Volto já Eu não perco uma balada sertaneja E pra todo lugar que eu vou Meu pralana está sempre comigo Rodeio pra mim uma paixão, sabe? Não tem nada melhor Do que você chegar numa festa de bota Cinturão E o pralana na cabeça Eu vou comer o pralana Pra todo lugar Pra rave Pra micareta Pro pagode Hoje em dia Pode tudo E é por tudo isso E mais um pouco Que eu também uso o pralana Pra lana Pra quem tem história Atenção Profissionais liberais Micro, pequenas e médias empresas Procurando por serviços contábeis Não passe mais apuro Fazemos Abertura e encerramento de empresas Folha salarial Consultoria e assessoria Além de serviços contábeis em geral Mais informações Oito um sete um cinco meia zero meia Oito um sete um cinco meia zero meia Casa do Peão Chapéus, bonés, botas, botinas, camisas, camisetas Artigos para montarias e acessórios em geral Casa do Peão Avenida Tenente Brunel Duarte Duzentos e quinze Centro de Cuiabá Telefone Três meia dois quatro Cinquenta e cinco treze Três meia dois quatro Cinquenta e cinco treze Casa do Peão É isso aí Estamos de volta rapidamente No nosso intervalo comercial Nosso muito obrigado a você pela companhia E claro O carinho da sua tão amável E tão honrosa audiência Estamos sempre por aqui Todos os sábados Pela TV Cuiabá Canal quarenta e sete ponto um Nosso muito obrigado E tá garoando Mas essa garoa vai passar com fé em Deus Amém Estamos aqui né Com o nosso programa Café Caipira E a todos os finais de semana Trazendo os amigos da música sertaneja Do nosso estado de Mato Grosso E quando possível também Do Brasil Estou trazendo aqui meu amigo Júnior Souza Apresentando esse novo projeto Primeiro programa de TV né Sim É o primeiro programa Exclusividade Não poderia deixar de ser aqui Obrigado E eu registrar aqui E agradecer o seu contato Cara Eu sempre peço Para os irmãos de arte Entrar em contato Por mais que a gente Você sabe que a gente Trabalha de uma forma muito atuante No mercado Tá sempre junto com todos Acompanhando a todos Mesmo que de longe né Através das redes sociais Mas sempre quando possível Tá Se próximo desta forma né Que a tecnologia nos auxilia Nesse momento Mas assim Mas é muito bom No seu caso Assim como você me ligou Entrar em contato Ó Estamos aqui irmão Precisando de um espaço aí E tal Lembra de nós Porque realmente Por mais que a gente Tenha contato com a maioria E lembra Sempre consigo Quando possível Lembrar da maioria Dos amigos Da música Mas é importante Dar esse lembrete Que acaba esquecendo Um ou outro E eu agradeço Você ter entrado em contato Comigo E se não fosse assim Desta forma Ficaria entre aspas Meio que complicado A gente Tá fazendo essa gravação Nesse exato momento aqui É isso Eu que agradeço né Com certeza O espaço cedido aí E eu Prontamente Quando eu Fiz aí O meu projeto Eu pensei Logo em vir aqui né Porque você é um amigo já Como você diz De casa né De casa Então Prontamente E aqui a gente trabalha De uma maneira Muito à vontade né O combinado É que não tem nada combinado O combinado é só o horário Só Ó você tem que chegar a tal hora E acabou E o resto é nós aqui Literalmente Manda a bola pra cima Bata no peito E vambora Mas vamos lá meu irmão Vamos lá Vamos ouvir mais uma moda Mas canta inteira Pode cantar inteira Pode cantar inteira né Faz favor Aqui não tem letrinha subindo não Pode ir Aqui a letrinha Só passa embaixo É o telefone de contato Pra ajudar a vender show Maravilha Vamos ouvir mais uma então Vamos lá Vale a pena eu gostar de você Vale a pena eu parar de beber pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça Pra te ver lá em casa E fazer vários nada a nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Vale a pena eu gostar de você Vale a pena eu parar de beber pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena eu ter essa saudade Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça Pra te ver lá em casa E fazer vários nada a nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correndo risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Um trincadinho é nada Começou a música do infarto Agora trincadinho de coração É rapaz Os coração hoje em dia Ou tá sofrido demais né Tá valendo quase nada o coração hoje em dia Depois nossas modas véias que era de corno né Demais né As nossas modas véias que é de corno Tá certo né A docejo não é não Não Nunca Nunca Eu quero até abordar um tema aqui com você Claro Hoje em dia fala muito de sofrência essas coisas né rapaz E eu venho com uma logo né Com Como que eu posso dizer Uma marca atrás de mim né É envolvente Assim Todos que Que foram pesquisar E foram conferir o meu trabalho Tem tudo lá É Júnior Souza Envolvente E por que envolvente Rapaz Um dia eu tava Assim deitado do nada E pensando nesse projeto que Eu queria fazer né E Na minha cabeça veio isso Na hora né Essa marca Pode se dizer assim Envolvente E todo mundo comenta né E pergunta as vezes por que E eu acho que aquela coisa assim Como eu venho Lá de trás Há 10 anos Eu venho do mundo da swingueira Rapaz Do pagode Do axé Né E assim Eu gostava muito de dançar De 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 E Isso me veio a cabeça E É uma marca Que vem pra 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 Somar junto comigo Ficou um slogan na verdade Sim Trata isso como um slogan né Correto Acerto Isso é bom Vamos lá Quem quiser contratar Chamar a atenção aí Das prefeituras Presidentes de sindicatos rurais Proprietários de casas de shows O seu borsa É o guia dele Minha filha Põe até bailarim De helicóptero De drone Até velório Nós vai De Sorteio De casado Tudo 659 9680 2312 Vamos repetir Juninho 659 9680 2312 Isso é bacana E vai estar no rodapé aqui É JS Oficial Oficial JS Oficial Vai estar no rodapé aqui Pra você Estar pesquisando E como é que estão os trabalhos Por enquanto está naquela coisa né Está entrando no mercado Participações Graças a Deus Assim Como eu tenho Um conhecimento Geral Assim Da galera da música Graças a Deus Eu tenho muitos parceiros Quero até agradecer aqui né Eu Posso esquecer de alguém Mas eu tenho certeza Mas o começo Mas Como que posso falar É um recomeço Na verdade né Esse projeto É do zero né Com certeza As pessoas Quanto público Não conhece o trabalho O seu trabalho Nesse segmento Já como eu disse Da Da cozinha Para a sala né Literalmente Está sempre de bastidores ali E É começar do zero Realmente Não tem como Não tem outra forma Como se fazer A não ser realmente E Ir nos lugares Os amigos da música Dá oportunidade Pra você se apresentar E a partir daí sim As pessoas Depois de conhecerem Começarem a contratar E Isso é uma consequência Do trabalho Faz parte né A gente A gente acaba Criticando muito aqui Algumas pessoas Que Que cantam bonitinho No churrasco Papai e mamãe Falou Ah é Virou cantor Já quer cantar Na Vale Público pra 40 mil pessoas Quer gravar DVD Não é bem assim não O negócio tem que ser Um passo de cada vez Com muita humildade Paciência Prudência também Porque pisando na cabeça No pescoço dos outros Ninguém vai a lugar nenhum Jamais E a gente conhece E a gente conhece pessoas Que tem estrutura Mas não tem trabalho Não adianta nada né Com certeza Tem pessoas que Já tem muito trabalho E não tem estrutura Mas a estrutura virá Se Deus quiser Se Deus quiser A fruta de muito trabalho Nossa Falei bonito Mas agora Merece até mais uma moda Vamos ouvir mais uma Merece Merece demais Vamos lá Puxar mais um modão também Faz um favor pra nós Vamos de modão assim Eu quero que risque O meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descart várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Já comprei passagem Para ir embora Só me resta agora Apertar-te a mão Se já me trocastes Por um outro alguém Já não me convém Ficar aqui mais não Levo comigo Esse amor do peito Solidão despeito E um cruel desgosto No avião das nove Partirei chorando Por deixar quem amo Nos braços de outro E ao chorar Te darei meu adeus Porém juro por Deus E não quero piedade Se o pranto de quem mais te quis Te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião sumir No espaço sumir Não vai chorar também Deixe que eu chore sozinho A dor e os espinhos Que a vida tem Bom, vamos falar um pouquinho Do projeto Mais um pouco Do seu projeto Vamos lá Você tem planos Já de gravar alguma coisa Ou vai esperar um pouco mais Para gravar uma moda Para as pessoas que Não são do segmento Para gravar uma música Não é tão barato Quanto se pensa Mas a gente tem Artimanhas Para fazer certos tipos de gravações Ainda mais dentro do segmento Que a gente trabalha E dá para você fazer Uma gravação no sistema acústico De uma forma Com um custo Bem mais baixo E para estar Com o nome já À disposição da rua Enfim, já tem um projeto Colocado a isso Sim, graças a Deus Assim O projeto já está andando Já está Um segmento bem grande Renan Benício Presta atenção O assunto é contigo mesmo Parceiro Parceiro demais De olho no centro Eu meu amigo João Augusto Que tem as composições Estou vendo com ele Já trabalhando junto Para ver algumas composições Com certeza Já está saindo música nova Você não escreve Escrevo também Só o nome completo E endereço Que nem eu Nome completo Endereço A gente escreve Algumas coisas Tem algumas composições Mas assim A gente busca parceiro Sempre Porque a gente Como eu te falei Como eu tenho um conhecimento Já no meio A gente sabe algumas coisas Que são boas E que dá para a gente aproveitar Certo Não é pergunta A questão de composição Porque Realmente quem compõe Tem aquela Aquela recusa automática O próprio compositor Ele nunca Está satisfeito Assim Com o que ele faz As pessoas falam Não está legal Mas a autocrítica É muito grande Então sempre Aquela coisa De buscar a perfeição As coisas De fazer as músicas Da melhor maneira possível E em regra Funciona dessa forma Por isso que eu perguntei Para você E necessariamente Quem canta E toca Não precisa Também compor Tem muita gente Que compõe E sequer Não canta Nem parabéns Para você Eu cito vários exemplos Não vou falar nome aqui Mas eu tenho vários exemplos De pessoas muito próximas A mim Que são Ótimos compositores Tem a melodia na cabeça Mas não toca Você que A gente que toca Tem que fazer Não é assim Está faltando alguma coisa E a pessoa não sabe Ele tem a música na cabeça Mas não sabe tocar E não sabe cantar É algo que é o dom divino É impressionante Vamos lá Mais uma vez Estefone de contato Chamar a atenção De você contratante Se quiser contratar O amigo Júnior Souza É o 659 96802312 Vamos repetir irmão 659 96802312 Legal Bacana E agradecer também A companhia Por onde a gente Passa Tanto por rádio Por televisão E por onde a gente Passa Efetivamente No nosso cotidiano No supermercado Lotérica Na farmácia Eu estou gripado Tem que comprar Uma vitamina C Ali Que está E as pessoas Sempre Nos recebem Com muito carinho Nem sempre Porque a crítica Também é muito bem vinda Sim sempre A crítica construtiva Mas eu quero agradecer O carinho Mandar um abraço Registrar aqui Prometi Então eu vou cumprir Minha promessa Aqui Pessoal da equipe Toda a equipe Da churrascaria Boibão Lá na avenida Da Feb Nesta terça-feira Estivemos presente Lá no aniversário Do nosso amigo João Mesquita Grande Mesquita Completou mais um ano De vida E a gente esteve por lá Junto com a família Com os amigos Comemorando E sabe quem estava por lá Nossos amigos Rico e Léo Rapaz Bom demais Então um abraço Grande Mesquita E a toda a equipe Da churrascaria Boibão Vamos fazer o intervalo Já Caramba Passa rápido Vamos tomar um tereré Vamos tomar o que? Vamos tomar o que? Vamos tomar o que? Vamos tomar o tereré Vamos ouvir o que? Vamos ouvir Vamos ouvir Pode ser modinha Não dá nada não Pode ser modinha Pode Conceituada agora Vamos lá fazer um Um forrozinho gostoso Para a galera dançar Vamos ouvir A gente volta já Sai daí Vamos lá Você morava no meu coração E o tempo todo A chave estava em suas mãos Para entrar e sair Quando quiser E fazer o que der e vier Você jogou a chave Do meu coração Vai viver no perco da decepção Você foi Na minha vida A pior Inquilina Você foi Na minha vida A pior Inquilina Você morava no meu coração E o tempo todo A chave estava em suas mãos Para entrar e sair Quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada Do meu coração E vai morar no perco da decepção Você foi Na minha vida A pior Inquilina Você foi Na minha vida A pior Inquilina Inquilina Você foi Na minha vida A pior Inquilina Inquilina Você foi Você foi Na minha vida Na minha vida A pior Inquilina Inquilina confrontação Bom também Voltamos já Sai daí Eu não perco uma balada sertaneja E pra todo lugar que eu vou, meu pralana está sempre comigo Rodeio pra mim uma paixão, sabe? Não tem nada melhor do que você chegar numa festa de bota, cinturão e o pralana na cabeça Eu vou com meu pralana pra todo lugar Pra rave, pra micareta, pro pagode Hoje em dia, pode tudo E é por tudo isso e mais um pouco que eu também uso o pralana Pralana, pra quem tem história Atenção profissionais liberais, micro, pequenas e médias empresas procurando por serviços contábeis Não passe mais apuro Fazemos abertura e encerramento de empresas, folha salarial, consultoria e assessoria Além de serviços contábeis em geral Mais informações, oito um sete um cinco meia zero meia Oito um sete um cinco meia zero meia Casa do Peão Chapéus, bonés, botas, botinas, camisas, camisetas, artigos para montarias e acessórios em geral Casa do Peão Avenida Tenente Coronel Duarte Duzentos e quinze Centro de Cuiabá Telefone três meia dois quatro Cinquenta e cinco treze Três meia dois quatro Cinquenta e cinco treze Casa do Peão É isso aí, estamos de volta rapidamente Nosso intervalo comercial Nosso muito obrigado a você pela companhia E claro, carinho da sua audiência Aqui conosco Com o nosso programa Café Caipira Todos os finais de semana No sábado das oito às nove da manhã Pela TV Cuiabá Canal quarenta e sete ponto um E represando o programa de sábado No domingo Pela TV Assembleia Legislativa Canal trinta ponto um Para todo o Brasil E você que já nos acompanha por rádio De segunda a sexta-feira Das quatro às seis horas da manhã Sempre trazendo E resgatando os grandes sucessos E pérolas Na música sertaneja E por lá tocando muita música raiz Relembrando aí Músicas que fizeram história Fizeram e fazem parte da nossa história Da nossa cultura brasileira Porque o queira ou não queira O Brasil é sertanejo Até a raiz Então literalmente a gente Com o intuito aí De estar resgatando E defendendo a bandeira Da verdadeira música Verde Amarela Estou aqui com o meu amigo Júnior Souza Esse último bloco deste programa Registrar aqui Não estou mandando sair embora Que ainda tem mais uma moda Para nós ouvir Mas registrar mais uma vez A satisfação de tê-la aqui no programa E desejar aí Muito boa sorte Sucesso Trabalho E conte conosco aí Para o que deve é Menos emprestar cheque Porque acabou Acho que foi O talão zerou Mas enfim Brincadeiras à parte Conte conosco Falta a certeza disso Irmão Sabe que Você É de casa Faz parte de casa E você é de casa E desejo aí Que ia ser Muito boa sorte Nessa nova caminhada No seu novo projeto Que está somente começando Gatiano ainda Como eu costumo dizer Você é muito jovem E tem uma vida inteira pela frente Enfim 2019 também começando Então temos esse restinho De ano aí Para acompanhar o seu trabalho E vamos falar um pouquinho Do seu show Estava falando dos bastidores aqui Como que você Você vem trabalhando Toca um pouco de tudo Porque você Você já vem Você já vem Do pagode Da swingueira Vem de um outro segmento E no show Você vem trabalhando isso Como que está Sim Realmente Eu venho trabalhando Com isso aí O povo que me segue A galera que me segue Me conhece já Há muito tempo E sabe que eu sou Fã Dessa vertente Do pagode Do axé E como eu disse Para você Até o slogan Que você me disse O envolvente Ele vem através disso aí Porque Eu faço uma pegada Bem diferente Um pagode Um axé Sempre rola no meu show Mas tem a reboladinha também Tem a reboladinha também Meu Deus Vamos mudar de assunto Mas é Eu estava falando aqui Do música acertando Brincadeira Hoje em dia Tem que fazer um pouco de tudo Rapaz O negócio é o seguinte Tem que fazer O que o povo quer ouvir O gosto pessoal É de cada um Mas realmente Para quem está No trecho trabalhando Para fazer Fazendo de uma forma digna E honesta E se tem a vertente Se gosta Melhor ainda Se não gosta Tem que fazer Fazer o que? Paciência Tem que ir Como já dizia O grande poeta baiano Tem que ir onde o povo está Com certeza Mas legal Juninho Legal mesmo Vamos ouvir mais uma? Bora Aproveitar o tempo? Vamos lá Vamos lá Não me deixe fora Da sua agenda Do fim de semana Não esconda Telefona Não fuja de mim Invente uma desculpa Para os seus pais Que vai a casa De um amigo Ou coisa assim Que eu já pensei Num programa Para a gente sair Entre sorvete e outros Beijo na mão E eu no seu coração Já tenho as entradas De uma matinê E eu quero ver com você Quando a noite chegar A gente vai A outro lugar Matar o desejo De se amar Felicidade outra vez Volte a sorrir Diga que vai dormir Na sua amiga É natural E que seus pais Não levem a mal Eu quero é ter você Pra mim Não me deixe fora Da sua agenda Do fim de semana Não esconda Telefona Não fuja de mim Invente uma desculpa Para os seus pais Que vai a casa De um amigo Ou coisa assim Que eu já pensei Num programa Para a gente sair Entre sorvete e outros Beijos na mão E eu no seu coração Já tenho as entradas De uma matinê E eu quero ver com você Quando a noite chegar A gente vai A outro lugar Matar o desejo De se amar Felicidade outra vez Volte a sorrir Diga que vai dormir Na sua amiga É natural E que seus pais Não levem a mal Eu quero é ter você Pra mim Aqui Assim Pra mim Oh oh Eu quero é ter você Pra mim Aqui Assim Pra mim Oh oh Eu quero é ter você Pra mim Oh yes Não tem o yes né Podia ter né Podia ter Bruno Marrone Ei rapaz Eu fico viajando Nas modas Aqui Eu come o mesmo O que A gente já se subia E come a farofa Mas eu me pego Editando o programa Tô com a boca aberta Viajando na maionese É Mas é bom 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 Aproveitar o gancho É Falando de Bruno Marrone Falando de Viajando na maionese A gente Que acompanha os amigos Da música Nos Botecos da vida Que Cuiabá Virou a cidade do barzinho Né É Isso acabou sendo Que uma consequência Por um lado Eu acho positiva Eu acho positiva Por um lado Porque por não ter Mais Público Pra casas de shows Né A gente vê que o Jerônimo Já tá virando funk Lambadão E aqui Como o programa é nosso Eu falo mesmo Né Tá virando lambadão Tá virando funk Sertanejo lá Tá virando um acessório Né E Cuiabá Virou a cidade dos barzinhos E Por um lado Eu digo positivo Porque Não tô falando de remuneração Tá Tô falando de questão De trabalho mesmo Então Pra Pra galera da música Isso é muito bacana Porque não falta trabalho Pra ninguém A partir do momento que Você tiver disposição E força de vontade Tá com o violão Embaixo do braço E vai trabalhar Meu filho Todo dia você toca Aqui nesse Cuiabá Meu Deus Cuiabá e Varza Grande Todos os dias De terça a domingo Se você arrumar um rolo Na segunda Você ainda canta Também E se você for somar No final do mês Dá pra você faturar legal Se você tiver ainda Um CD gravado Um EP Com algumas modas ali Você ainda vende A 10 cruzeira E aí que você fatura Mais ainda Entendeu Então assim É A gente pensa somente Na apresentação De uma forma individual Mas se você for pensar Num projeto Assim Você está começando Seu projeto agora Se você for calcular E botar na ponta da caneta Pra nós Do mercado Eu falo Eu me incluo nisso Porque quem foi músico Nunca deixa de ser Nunca mesmo Pra nós É muito positivo Isso aí Eu acho Eu Levo isso De uma maneira positiva As pessoas Claro Pensam na questão Do business A gente trabalha Pra isso Mas eu acho que Não adianta forçar A situação As coisas acontecem De uma forma natural Vem acontecendo De uma maneira natural Eu O espaço Nos grandes cenários Da música sertaneja Não somente Por exemplo Vou dar um exemplo Aqui A própria Valen Um exemplo Pra você tocar ali Ali Entre aspas Ah beleza A casa é bacana Um público legal Só que A remuneração Não muda muito Do que você vai fazer Na rua Então O importante é você Ter acesso Às redes sociais Que hoje É uma dinâmica Muito interessante Da gente trabalhar Hoje O facebook A gente desenvolve Uma audiência Um contato Por rede social Através Do facebook Em especial E do youtube Muito mais Do que o próprio site Né Via whatsapp Essas As ferramentas Das redes sociais Do qual entre aspas São gratuitas E que a gente Alcança lugares Que a gente Menos imaginaria Né E através disso Muitos artistas Já se fizeram Né A Claudibar Rafael Lembra mais alguém aí É Sei lá É que veio o Claudibar Na cabeça Mas O próprio Zaneto Cristiano Né Vem nessa Nessa levada Ou enfim Alguma Galera que Que veio surgindo Através de redes sociais As meninas Aqui de Campo Verde A Ana e a Rafaela Né Sim Né Então assim As coisas acontecem Na medida que A gente vai acompanhando O mercado E nós aqui também Acompanhamos o mercado Nosso programa A gente tem o nosso site A gente tem O nosso canal no youtube Temos as nossas redes sociais Muito em breve A gente vai estar No IGTV Não estamos ainda Porque o instagram Apenas disponibilizou 15 minutos Né Mas é uma consequência Né Já procurei informar Logo muito em breve A gente terá aí Um limite maior E aí a gente poderá Colocar na íntegra Os nossos programas Através do IGTV Também Se não acompanhar Não vai né Julinho Se não acompanhar Não vai Se não acompanhar Não vai né É uma ferramenta maravilhosa Né cara Como você disse Alcança lugares Que a gente nem imagina Né E é um instrumento Que possibilita Você estar mostrando O seu trabalho E vendendo peixe Com certeza Você faz ali Você faz um voz e violão Ali na sua casa No seu quarto Você vai lá E faz um teste E posta lá no facebook Por exemplo No seu perfil Quando você assustar Em menos de um mês Você vai lá Vai estar olhando Vai ter 3 mil visualizações Cara É algo impressionante Sim E literalmente Sem você Forçar um tipo De situação As pessoas E ali você vai ouvir Um pouco de tudo Tem os elogios Tem as críticas Isso é bom demais Vamos ouvir mais um irmão Chega de falar Vamos ouvir mais um Mas vamos falar Um telefone de contato Quem quiser contratar Júnior Souza É 659 96802312 659 96802312 Júnior Souza Vamos lá Vamos ouvir mais um então Você tem Um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me traga pra perto de você Posso fazer Garfuné no cabelo Vigio seu sono Sei lá Até pra Teu beijo Pra ver se a barba Vai arranhar Eu posso ser fiscal Do seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Mas quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Mas quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Posso ser a toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Mas quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Mas quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Aceito este emprego de cobaia Iê, 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 iê Oh, 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 oh a gente agradece você viu que cheirou até um bife vou voar meu moçado bom Juninho eu quero agradecer infelizmente o nosso tempo acabou eu quero agradecer de verdade pela confiança e pela credibilidade você vê que a gente faz de uma forma muito simples de uma forma simples mas o mais profissional possível que você sabe que a gente eu e Deus no sertão e o meu povo que nos acompanha mas eu quero agradecer a sua confiança e a credibilidade de estar vindo aqui no programa, estar lançando seu novo projeto e conta comigo mano você pode ter certeza, a gente brinca falando sério, o que a gente puder fazer para somar junto contigo pode contar com nós, sabe disso e é verdadeiro e é sincero obrigado cachorrão só tem a agradecer realmente e primeiramente eu vou agradecer a Deus que sem ele não existiria nada depois agradecer aos meus pais a todo mundo que me segue graças a Deus uma quantidade grande de pessoas mas você é um cara incrível que eu tenho uma admiração tamanha todo dia escutar na rádio para escutar sua voz eu já te falei você é um cara que sensacional eu que agradeço vou deixar as minhas redes sociais aí para você Júnior Souza oficial no Instagram e JS Oficial no Facebook procura lá você vai ter pode ter um contato comigo pode falar comigo sou simples e humilde aproveitar o gancho fala aí tá falando de contato também 659 96802312 659 96802312 pelo que você falou aí é porque a gente nesse período que a gente trabalha aqui com música a gente faz parte da história de muitas pessoas do segmento da música de uma maneira geral não necessariamente só do sertanejo o sertanejo obviamente é meio óbvio né mas a gente faz parte da história de muitos aqui fizemos parte do início do princípio de tudo a gente acompanha mantendo o contato com pessoas que já não estão mais no mercado né por uma adversidade da vida ou mudaram de Cuiabá ou estão trabalhando com outra coisa mas sempre mantendo o contato e sempre quando possível a gente está se unindo para confraternizar e bater aquele papo então isso é uma forma que eu trato muito natural da gente estar sempre nos lugares e às vezes as pessoas que não não convivem com a gente às vezes se surpreendem às vezes a gente chega no barzinho no lugar a gente é tão bem recepcionado não só pelos artistas mas pelos proprietários e funcionários das casas dos barzinhos das casas de show por onde a gente passa porque realmente é aquela história né a gente é aquela história nós temos uma história com certeza aqui no mercado não é somente pelo programa em si o programa ainda é muito recente a gente trabalha com o programa esse ano a gente vai fazer 11 anos nós estamos aqui com o programa Café Caipira mas a gente vem de uma história da música de mais de 30 anos então isso é muito tempo né isso é muito tempo muitos que vem aqui no programa inclusive nem eram nascidos a gente já estava na noite trabalhando defendendo o pão de cada dia eu principalmente não era nascido mas muito obrigado Juninho Deus abençoe sua carreira e sempre para registro aqui logo após a gente colocar o programa no ar vai estar à disposição através do nosso canal no Youtube pelo nosso site e pelas nossas redes sociais e ficar à disposição para você estar usando esse material para pretensos contratantes porque a gente faz aqui um gravado ao vivo que é viola e violão rolo e confusão é do peito mesmo tem conversa se sabe, sabe se não sabe assovia obrigado irmão boa sorte eu quero agradecer o carinho da sua audiência semana que vem estaremos de volta aqui por televisão todos os sábados pela TV Cuiabá canal 47.1 e aos domingos reprisando aí o nosso programa no sábado das 8 às 9 da manhã pela TV Cuiabá canal 47.1 e aos domingos também das 8 às 9 da manhã pelo horário de Mato Grosso pela TV Assembleia Legislativa canal 30.1 para todo o Brasil e aí das 10 às 11 a reprise fica por conta da TV Cuiabá conheça a nossa história o nosso trabalho acesse nosso site www.programacafecaipira.com.br para você que nos acompanha por rádio segunda-feira 4 da manhã estaremos por lá agarrado no pé do eito vamos embora Juninho ouvindo o que? vamos lá vamos escutar uma que está no meu repertório chegou a essa aí para o show vamos lá gente fica com Deus forte abraço tchau tchau caça briga à toa e adora passa raiva nunca vi eu queria te entender na boa faz o que quer e o que não quer de mim até em assuntos nada a ver cê quer me provocar quer me fazer ciúme de graça é eu não sou de retrucar mas eu vou descontar mas eu vou descontar naquilo que você mais gosta hoje cê vai sentir na pele o que é que é passar raiva vou dar o meu melhor na cama de piaça quando cê for virar o olho eu vou parar só pra castigar hoje não sobra cabelo arrumado na cabeça no rumo do seu quarto hoje arranca a telha quando cê for virar o olho eu vou parar só pra castigar ei cachorro essa música é boa pra dar aquele gelo na mulher caça briga à toa e adora passa raiva nunca vi eu queria te entender na boa faz o que quer e o que não quer de mim até em assuntos nada a ver cê quer me provocar quer me fazer ciúme de graça é eu não sou de retrucar mas eu vou descontar naquilo que você mais gosta hoje cê vai sentir na pele o que é que é passar raiva vou dar o meu melhor na cama de piaça quando cê for virar o olho eu vou parar só pra castigar hoje não sobra cabelo arrumado na cabeça no rumo do seu quarto hoje arranca a telha quando cê for virar o olho eu vou parar só pra castigar quando cê for virar o olho eu vou parar só pra castigar humm mervadão obrigado Johnny obrigado forte abraço gente tchau tchau programa café caipira oferecimento pra lana chapéus www.pralana.com.br